Fala, gurizada moedonha! Sim, crítica gratuita no ar e temos algumas certezas. Uma, siga o gripado. Duas, sumiram com o meu suporte de celular. Então estou gravando no estúdio 10 já aqui, nem sei mais. É o lugar que eu achei aqui, um lugar pra botar o celular e gravar aqui pra vocês. Esse vídeo que ele é muito especial, afinal de contas análise dupla de um filme, ou mira, dois filmes, obviamente, que estavam sendo muito aguardados. Existiu um hype inimaginável. Um, por ser um filme, uma cinebiografia contando a história de um dos caras que praticamente mudou a história do mundo como um todo. Também temos as informações de bastidores, o efeito da explosão atômica, não sei o que, não foi efeito especial, foi real. O maluco do Nolan queria explodir a cidade lá do México e conseguiu. E conseguiu também uma ótima bilheteria para Oppenheimer. Do outro lado, temos Barbie, cara. Sim, filme protagonizado pela queridíssima Margot Robbie. Adoro essa atriz, ela está em ótimas produções. Agora ela sendo ali protagonista, ela abraçou a ideia, levou pra frente. E, cara, é um filme muito bom. Ambos são muito bons no que ele se propõe. É isso, eu acho que é um dos pontos principais desse vídeo. Só que, cara, eu não consigo entender por que tem Red Pill, Incel, Abobado da Punheta, Velho Trouxa que usa a camisa do Krust falando bosta. Que pegou dor, cara, de um bagulho que não tem nada. Velho, o filme é contra o patriarcado. O filme é contra o homem. O filme é... Porra, velho. Então, assim, vamos lá. Análise mais do que breve, evitando ao máximo spoilers. Como eu disse, Oppenheimer tem aqui a cinebiografia do cara que, basicamente, junto com Einstein, desenvolveu lá e uma outra equipe, obviamente, de grandes gênios ali da época da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Eles precisavam de uma coisa, de um artifício que pudesse, de fato, chocar o mundo, fazer com que os nazistas, na época da Segunda Guerra, que estavam crescendo em termos de poderio bélico, estratégico, de território e tudo mais, eles precisavam, de alguma forma, eu ia falar stop, né? Mas parar esse avanço nazista e dos seus aliados. E, com isso, conseguiram desenvolver uma bomba que, velho, dizima uma cidade inteira em questão de segundos. Pode dizimar um país inteiro em questão de horas. Então, assim, é um poder bélico muito inacreditável. E aí temos conhecimento de quem é a pessoa, a figura de Oppenheimer, afinal de contas, interpretada pelo sensacional Murphy, cara, que a maioria das pessoas conhece lá do Peek Blinders, né? O nosso queridíssimo Thomas Shelby, mas o cara tem diversas outras boas, eu diria até ótimas produções. Ele é um cara que não costuma errar, traz uma carga dramática muito boa para seus personagens. E o elenco de apoio, cara, tem só o Robert Downey Jr., talvez, na sua melhor interpretação de todos os tempos. É impossível tu não sentir a tensão no ar que ele traz com a interpretação que ele faz ali durante o filme, entre outros grandes artistas que estão ali corroborando. Tem a Ellen Blunt, maravilhosa, adoro ela, incrível. E tudo corrobora para que seja um dos melhores filmes do ano, se não for, até então, o melhor filme do ano. Merece concorrer ao Oscar, seja de efeitos especiais, o som é incrível, inacreditável. O Cilly Murphy, se não concorrer a melhor ator, não sei mais o que pode ser feito pelo Oscar. O Oscar não vai estar nos ajudando nem um pouco. Mas o grande ponto aqui é, é um grande filme, grande inclusive em termos de duração, ele é gigantesco. Isso pode afastar algumas pessoas e isso pode corroborar também para que ele não tenha aquela bilheteria tão expressiva como é a questão de Barbie. Sim, vamos para a sinopse e análise. Barbie, Barbie lá, Margot Robbie, é a Barbie, basicamente. E ali, dos primeiros 20 minutos, a gente tem a visão de como seria a brincadeira das crianças, das meninas ou os meninos, enfim, com as Barbies, só que sem aparecer. Então, tem os efeitos antifísicos muito legais. A Barbie, ela não precisa, deixa eu fazer um exemplo aqui, ela está no segundo andar da casa, ela não precisa aparecer lá descendo as escadas. Ela simplesmente, aspas, flutua ou plana, porque no mundo real, a criança está levando ela ali e tal, e brincando. E a construção do mundo, ela é muito inacreditável, né, cara? Tipo, eu vi uma matéria dizendo que as tintas rosas do mundo acabaram para serem utilizadas em Barbie. E ficou muito lindo, cara. É uma experiência visual muito legal. Me remeteu de uma maneira muito menos over, muito menos incômoda, essa é a palavra, ao Speed Racer das Wachowski, né? As diretoras lá de Matrix fizeram a versão live action do desenho clássico, do anime clássico, Speed Racer. Era uma explosão de cores e tal, não sei o que. Barbie é mais ou menos a mesma coisa, mas aqui, muito bem dosada. A Greta é uma diretora inacreditável. Amo Lady Bird. E ela traz muito da essência de Lady Bird para Barbie. Então, assim, é óbvio que tu vai ter questões de empoderamento. Tu tá falando da Barbie, cara? Tipo, meninos brincam de Barbie? Sim, óbvio, mas o direcionamento aqui é para que as meninas possam encontrar uma figura que já foi utilizada muito basicamente para objetificar o que deveria ser a mulher. Isso é um ponto e ele é trazido durante o filme sem aprofundar muito, mas é levantada essa questão. Ou seja, ela é uma questão, eu acho que ela libera um gatilho para que as pessoas pesquisem sobre e evitem que essa coisa volte a acontecer, porque a visão que muitas pessoas tinham era o quê? Meninas brincam de Barbie para gerar um instinto materno. Sabe? Ai, linha de argumento das pessoas. Então, assim, são dois filmes que dentro das suas propostas funcionam muito bem. São perfeitos? Não. Oppenheimer, eu acho que em alguns momentos arrasta demais certos aspectos ali que não necessariamente vão agregar, de fato, para o desenrolar da história, o que é um problema, porque, como eu disse, é um filme absolutamente gigantesco. E Barbie, como eu disse, traz alguns elementos, alguns gatilhos que podem ser trabalhados muito bem, mas que não tem aprofundamento. Então, assim, por exemplo, tem a frase final do filme, que ela é... Eu não posso dizer aqui, porque senão vai estragar a experiência de quem quer assistir ainda e tal. Mas ela é uma piada que faz todo sentido e que quem é muito novo, lembrando que a classificação etária deste filme é para 12, salvo engano, 14 anos, ou seja, crianças não vão ir a esse filme, não ser que os pais levem, não ser de onde retardados tiram ideias imbecis de que as crianças vão ser manipuladas e os homens vão ser dizimados da Terra. Mas ali tem um resquício de o que ela quis dizer com isso. E pode levar as meninas mais novas, principalmente, a se questionar e querer entender e querer fazer parte daquilo que a Barbie traz, que é, tipo, tu tem que ser feliz com quem tu é e como tu é, não importa como seja. E, ah, é fácil para a Barbie porque ela é perfeita. Não! Ela não é! E essa que é a parte mais legal, talvez, do filme, a interpretação da Margot Robbie é incrível, as expressões faciais que ela entrega, as tiradas, o filme tem muitas tiradas com a cultura pop atual, então, assim, eu acho que ele é um filme que vai conversar tanto com a geração mais tiktoker, mais nova. Não estou falando de crianças, antes que algum imbecil venha fazer um comentário idiota. Né? Quem está pegando as indiretas sabe de quem é que eu estou falando, eu não vou fazer propaganda porque, enfim, não precisa, né? Já conseguiram o que queriam. Mas ambos os filmes são muito bons, mas têm os seus problemas. Mas recomendo os dois, óbvio. É claro que Oppenheimer, ele vai te trazer um nível de carga dramática absurdamente maior, muito mais impactante, muito mais, sabe, ele te espreme, ele te gera desconforto em diversos momentos, porque a gente está falando de o cara se torna a morte, né? A frase clássica, né? Todo mundo comentou isso nos livros do filme e tudo mais. E Barbie geou essa comoção estúpida de um lado conservador que nitidamente não tem o que fazer e procura pê-lo em ovo, tá ligado? Porque a grande realidade é que Barbie, eu não vejo como ela pode mudar o mundo com esse impacto que as pessoas gostariam que ela tivesse. Principalmente a ala conservadora, quem é mais liberal e que entendeu as mensagens do filme, já fazia, já tinha aquela visão de mundo e vai seguir aplicando aquilo à sua vida. Away, ok, tá legal, beleza. Os conservadores que eu vejo criticando o filme, e eu não estou falando que todos são idiotas, todos são incels, todos são red pills, não é isso. Mas tu vê nitidamente assim que é uma galera que a mínima possibilidade delas perderem, o mínimo de controle da vida lixo e inútil que elas levam é um desespero, meu Deus do céu, a Barbie, as crianças vão vestir rosa de novo, sabe? Então assim, resumo da história, Oppenheimer daria uma nota 9, facilmente 9, não é 10 exatamente pelo nível de prolongamento de alguns momentos que eu acho que não eram tão necessários, mas ele é incrível, ele é inacreditável, mas ele gera um nível de cansaço ali na metade do segundo ato, tudo mais, tudo é muito bem justificável, mas ele dá uma cansada, eu acho que pra trazer um comparativo de outro filme do Nolan que eu reassisti recentemente, Interstellar também é um filme muito grande, mas ele tem dinâmicas, né? Ele vai te trazendo umas reviravoltas, ele vai te trazendo umas novas informações que te dão aquele choque, né? Tipo, meu Deus, não existia o plano, ah pá, meu Deus, aquele velho desgraçado, ou tipo, cara, perdemos 30 anos das nossas vidas, tipo, minha filha tinha 10 anos, agora ela tem mais velha do que eu, então assim, tem esses... E o Oppenheimer não vai ter isso, até porque ele tá te trazendo uma história que aspas, muitas aspas aqui, não tô cobrando isso de ninguém, tá? A gente meio que já sabia como que foi a criação, tudo mais, a Operação Manhattan, blá, 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 eles retratam essa história, então meio que a gente já sabia o que tava por ali, então algumas coisas eu acho que podia ter dado uma acelerada, cortado ali, uma gordurinha de 15, 20 minutos, deixado o filme mais ágil, e a Barbie eu acho que, por outro lado, ela traz ideias legais, que ela não necessariamente aprofunda, eu daria uma nota 8,5, é um filme muito legal, e gostei muito do que eu li ontem sobre a Greta, já ter dito que, ó, o que eu tinha pra entregar de Barbie eu já entreguei, não tenho ideia pra uma Barbie 2, não faço questão nenhuma de uma Barbie 2, morre essa história, deixa essa história pra lá, se daqui pra frente a Mattel quiser investir, a gente sempre conversa, mas o que eu podia entregar, e o final é muito bem resolvido, acho eu, não vejo muita, não vejo muito porquê me revisitar, acho que funcionou muito bem, os atores que estão ali envolvidos são todos muito bons, as atrizes, então nem se fala, Margot Robbie, ela tem um lugarzinho no meu coração pra sempre, eu gosto muito dela, seja ela como Arlequina, em filmes que não foram favoráveis, ela conseguiu se virar muito bem, ela agora como Barbie, então assim, ela é uma atriz muito, muito, muito legal, gosto demais, e é isso aí, gurizada, uma review dupla, rapidinha, eu ainda estou mega gripado, mas vamos fazer o possível pra trazer mais conteúdos pra vocês, beleza? Isso, então fica aí também a solicitação, entre em contato diretamente conosco, fala apresados lá no Instagram pra falar com a Nízio, ou o Horror Gratuito pra trocar ideia diretamente comigo, e vai voltar os vídeos do Horror Gratuito, eu juro, é que galera, eu tô muito mal, eu tô chegando em casa, eu tenho tido muitas crises de tosse, minha garganta tá fudidaça, então assim, não tô conseguindo gravar mesmo, tanto que esses dois filmes eu vim fragmentados, assim, não consegui assistir direto, começa a passar mal, não tenho foco, tá foda, mas vou melhorar, tô tomando remédio, e vou melhorar, beleza? É isso, está com o resultado da Moidão, e muito obrigado, um beijo para você, tchau e fui! Valeu, falou!